Família, olha pra esses carrinhos aqui, cachorro, você é louco Vou passar com a câmera no bagulho, mano Caralho, que brisa, hein Cala, você é louco, olha os carrinhos, mano Caralho, não, pode ficar aí Tá uma hora, hein, família, ó Os caras estão fazendo trilha Caralho Aí dá pra brincar na lama, hein, mano Você é louco Esse bagulho é a responsa, hein Deixa eu só passar, hein Valeu, obrigado Você é louco E aí, quem vai puxar o bonde? Vamos embora Tá bom Não, tá suave Já ensinaram que vinha Quem vai abastecer, ô, quem vai pão de pés A minha tá cheia, abasteci na hora que vinha ali naquele posto lá Nem sei Se quiser abastecer, já abastece aí, ó Já abastece, nós já metemos em marcha, já Quem quiser abastecer, já abastece, pô Agora nós vamos voltar juntos, né Vamos meter em marcha aí Não, agora vamos embora É porque o Vitor O Vitor vai olhar uma moto lá em Bragança, tá ligado Vitor vai pra Bragança É, o Vitor vai pra outro lugar, nós vamos juntar aqui, vamos embora Segura aí, viu, Duda Esperar os meninos abastecer aqui Pra nós ir embora Você é louco, aí dá pra fazer umas trilhas amostras, hein Esperar só os caras abastecer aí, família E a gente meio tem marcha aí no rolê, mano O meio tá suave aqui Quem vai pôr o GPS agora? Ô, você quase cai ali, hein, Trezentinha Você quase cai, mano, naquela hora ali O bagulho escorregou, mano Isso aí é louco Os garotos meninos abastecer aqui e puxar o bonde O bagulho é foda, os bogus, né, mano Esse cara escala qualquer coisa aí, cachorro Só os moleques no toque do rolê aí, família Daquele jeito Vigiane aqui com a vigia dela E a vigia dela anda pra caralho E eu dou uma segurada na lombada E é isso aí, rapaziada Que não é inscrito no meu canal, mano Já se inscreve Vai lá, ativa o sininho pra notificação Pra não perder nenhum vídeo Tamo junto E agradecer a todos os inscritos do canal aí Fortalecendo a gente, dando aquela força pra nós aí A, as linhas já no rolê Ah, as linhas já no rolê Rodazão monstro aqui, 60km de 1h Hoje a gente ficou mal preocupado aí, família Que a ninja nessa da ninja aqui, a gente chegou no destino lá e mano, ela não chegou O pessoal da gente voltou atrás dela, ela acabou se perdendo né Mas graças a Deus deu tudo certo, fomos até o destino que a gente queria, estamos voltando E ela tá aí no rolê com a gente aí ó, firme e forte Apenas ela tinha só se perdido aí no bonde aí Mas tamo junto aí mano, de volta aí no rolê Só tenho a agradecer a Deus aí, os amigos aí que proporcionam o rolê, né A galera do Top Speed A gente tamo sempre junto aí no rolêzinho com a galera Tá naquela brincadinha Eu sempre fico pra trás aí galera, que é pra filmar o rolê né A galera gosta de sair nos vídeos O moleque nessa 300 hoje mano Já se perdendo numa curva Quase que ele cai hoje hein Boa foi fora Espera a ligeira aqui que tá pra trás Ó mano assim O settle ó Ó Ó